Quero tê-la pra sempre Deus me guarde que eu sou Baianeiro com riqueza cantor De chuveiro quem não tem segredos No banheiro não é dono do seu corpo inteiro Banho de cachoeira Relaxa um amor possa ser Desgasta Eu me exito se você Me abraça com voz De conjeito a gente se encaixa Quem não gosta bastante Da vida vai morrer com essa triste Filhinha da Páquia velha eu vou ser Uma ilha quero mais do que dólar Petróleo ou Brasília Nosso amor é o fruto do acaso Nosso caso na vida é o sucesso que você quiser Eu te peço pai que você consegue é só ter Cheio do certo Tô contigo de fato E não abro o grande lance da vida Eu orgasmo quem não chora não ama E não beija Tô trocando meu reino Por uma cerveja Banho de cachoeira Banho de cachoeira Relaxa um amor possessivo Desgasta Eu me exito se você Me abraça com gosto e com jeito A gente se encaixa Que não gosta bastante Da vida vai morrer com essa triste Filhinha da Páquia velha eu vou ser Uma ilha quero mais do que dólar Petróleo ou Brasília Banho de cachoeira Relaxa um amor possessivo Desgasta Eu me exito se você Me abraça com gosto e com jeito A gente se encaixa Quem não gosta bastante Da vida vai morrer com essa triste Filhinha da Páquia velha eu vou ser Uma ilha quero mais do que dólar Petróleo ou Brasília Petróleo ou Brasília Petróleo ou Brasília Petróleo ou Brasília Eta neguinha do beijo apimentado Eta neguinha esse beijo me deixou gamado Petróleo ou Brasília Eta neguinha do beijo apimentado Petróleo ou Brasília Eta neguinha se desminha deixou gamado Eu gostei do beijo, do amor dessa nega, eu gostei Eu gostei do beijo, do amor dessa nega, eu gostei Eu gostei, meu desejo, amei essa nega, eu gostei Olha esse amor no corpo dessa nega, e amei Essa negrinha do beijo apimentado, essa negrinha esse beijo me deixou amar Essa negrinha do beijo apimentado, essa negrinha esse beijo me deixou amar Eu gostei do beijo, do amor dessa nega Eu gostei Eu gostei do beijo, do amor dessa nega Eu gostei Se a CMD seja minha, essa nega Eu gostei Olha, fiz amor no corpo dessa nega Engamei Eta neguinha do beijo apimentado Eta neguinha, se a CMD deixou gamar Eta neguinha do beijo apimentado Eta neguinha, se a CMD deixou gamar Eu gostei do beijo, do amor dessa nega Eu gostei Eu gostei do beijo, do amor dessa nega Eu gostei Se a CMD seja minha, essa nega Eu odeio Olha, fiz amor no corpo dessa nega Engamei Eta neguinha do beijo apimentado Eta neguinha, se a CMD deixou gamar Eta neguinha do beijo apimentado Eta neguinha, se a CMD deixou gamar Eu gostei do beijo, do amor dessa nega Eu gostei do beijo, do amor dessa nega Eu gostei Se a CMD deixou gamar essa nega Eu gostei Olha, fiz amor no corpo dessa nega Engamei Eta neguinha do beijo apimentado Eta neguinha, se a CMD deixou gamar Eta neguinha, se a CMD deixou gamar Eta neguinha, se a CMD deixou gamar Uma taxa em sua韓ta Eta neguinha, se a CMD deixou gamar Eta neguinha, se a CMD deixou gamar Eta neguinha, se a StyleBank E-oh, e-ah, tô aqui nesse deboche, não dá pra se segurar E-oh, e-ah, tô passando essa dança, é que nunca é vida só E-oh, e-ah, tô aqui nesse deboche, não dá pra se segurar E-oh, e-ah, beijo pra cima, bumbum pra trás Balançando a cabeça, indo pra frente e pra trás Foi nesse clima que eu me debochei Com jeitinho, sem vergonha de quem tá querendo mais Dedinho pra cima, bumbum pra trás Balançando a cabeça, indo pra frente e pra trás Foi nesse clima que eu me debochei Com jeitinho, sem vergonha de quem tá querendo mais E-oh, e-ah, tô aqui nesse deboche, não dá pra se segurar E-oh, e-ah, tô passando essa dança, é que nunca é vida só E-oh, e-ah, tô aqui nesse deboche, não dá pra se segurar E-oh, e-ah, beijo pra cima, bumbum pra trás Balançando a cabeça, indo pra frente e pra trás Foi nesse clima que eu me debochei Com jeitinho, sem vergonha de quem tá querendo mais Dedinho pra cima, bumbum pra trás Balançando a cabeça, indo pra frente e pra trás Foi nesse clima que eu me debochei Com jeitinho, sem vergonha de quem tá querendo mais Com jeitinho, sem vergonha de quem tá querendo mais E-oh, 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 e-oh Com jeitinho, sem vergonha de quem tá querendo mais Com jeitinho, sem vergonha de quem tá querendo mais E-oh, 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 e-oh Foi nessa palavra que vi vocês, dialogar Com alabê de jogar Na linha vermelha lhe liberei Pra aloja